O que é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo desta vez de Skywars, exatamente pessoal, e este é o primeiro vídeo que eu gravo desde o meu regresso ao YouTube. E ah, pode parecer que não, mas sim, é. Eu já não gravo um vídeo à poeda tempo, malta, eu já tinha saudades. E decidi regressar aqui com um Skywarsito, só mesmo aqui para o fã, aqui no Cubecraft, desta vez. Nós estamos aqui no mapa Bones, e está aqui um gajo a olhar para mim, olha para mim, é o da Costa. Não, estou a brincar, ninguém me conhece. Mas é, falta 30 segundos para começar, eu já escolhi o kit que é aquele kit de noobs, portanto, que não tem coins ou como se chama esta merda aqui, tenho certeza. Tem este kit grátis, mas vamos lá ver como é que corre aqui com o noob do da Costa a jogar Skywars. E vamos aqui fazer um regresso às rex, e ver até que ponto eu consigo manter isto constante. Esse é o objetivo, mas vamos lá ver então aqui no Skywars, aqui o noob do da Costa a tentar fazer algo bonito. Ele vai começar então agora. Agora, 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 agora. Então, 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 então outra vez, vai. Agora, e é, começa. E agora, e agora, vamos lá ver, vai da Costa, da Costa pela Esquerda. Olá. Olá, 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 olá. Quanto é que é de gostar que eu vou perder bueda rápido? Já, faz parte mesmo de mim eu perder bueda depressa. Vamos então aqui acima. Eu vi um excesso aqui, alguns. Que safoda, bora, não vou perder mais tempo. Yes, nice. Isto é bom, isto é bom, isto é bom. Isto é bom, pitel mesmo daqueles. Espera aí, eu vou me tapar aqui. Pitel mesmo daqueles, mesmo daqueles, mesmo daqueles. Ok, agora tranquei-me aqui. Ok, o meu rato, por alguma razão, não está a funcionar muito bem na cena do scroll. Isto é preocupante. É preocupante porque eu tenho de usar até que lado. Bem, por onde é que eu posso ir? Foda-se. Olha o coroços. Olha o coroços. Vamos carrar aqui no... Eu tenho de me habituar assim. Eu bem que podia ter com aquele. E se eu tivesse agora um arquinho, pá. Se eu tivesse agora um arquinho, é que era. Eu até queria apostar que ele vai me mandar lá abaixo. Ok. Ele caiu, não caiu? Olá? Isto está alguém ali de mira, de certeza. Este gajo deixou aqui alguma coisa. Nope. Vamos lá. Deixou só aquela cena que não interessa a ninguém. Onde é que eu posso ir? Está ali um gajo. Oi. Está de flecha. Oi. Oh, shit. Oh, shit. Eu vim ter comigo, shit. Ok. Vamos lá aqui acampar. Oi. Nope. Oi. Cabrão. Cabrão. Oi, 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 oi. Eu vim ter comigo. Espera aí, espera aí, espera aí. Vamos lá, vamos lá. Ehm. Anda. 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 Oh, shit. Espera. Mata. Eles vão morrer. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Aguenta. Aguenta firme. Aguenta firme. Eu nem sei como é que o Matei. Ele vai me chamar cheater. Oh, shit. O telefone está a tocar. Vamos fingir. Vamos fingir que não está a tocar. Vamos fingir que não está a tocar. Lá, 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 lá. Ele está muito longe para eu pôr no silêncio. Oh, meu Deus. Que profissionalismo da costa. Ok. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Ah. Fuck. Hey, é assim mesmo, da costa. É assim mesmo. Graças. Como é que eu morri assim? Quer dizer, eu faço ali uma grande jogada de PVP mesmo. PVP. E depois, é. Pronto, é assim. É assim a vida. A vida é injusta. O meu rato não está a funcionar muito bem no scroll. Não sei porquê, malta. Não sei porquê. Não está a funcionar bem. Então, isso vai-me pôr os movimentos para lentes. Coisa que eu já tinha antes. Vamos aqui. Isto, pô, bitch. Bitch, don't kill my vibe. Mas, já. Eu, tipo. Estão-me a ver aqui a trocar. Tipo, isto bugabue aqui na troca. Estão a ver. Então, eu tenho que usar o teclado para fazer logo assim. Isso vai ser muito chato, malta. Vai ser muito chato mesmo. Para isso. Hey, eu não vou escolher kit nenhum. Se for. Mas, já. Gostava de saber o porquê disto estar assim um bocadinho. Que isto. Fica bom. Fica bom. E não fica. E não fica. Pronto. Se eu trocar assim, se eu carrego. Não. Eu vou-me deixar de invenções. Vamos cá abaixo. Vamos cá abaixo. Vamos cá abaixo. Eu sei que há um bobo lá em cima. Mas, vamos cá abaixo. Olá. De charponazois. Nice. Pode vir. Pode vir. Isto vem de certeza. Vamos lá. Vamos lá. Então assim equipar isto. Esta espadinha de charponazois já foi bastante dejetosa. A cena é que não temos blocos. Não temos blocos. 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 Não há blocos. Blocos. Servida. Ok. Mas eu consigo apanhar isto. Olá. Bloquinho. Arrow. 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 Ei. Bora lá. Equipa-te. Bem poder ter alguma coisa melhor. Eu sou muito mal a jogar Skywatch. Mal que vocês sabem. Bem. O que é que podemos fazer agora? Vamos processar esta madeira. Pronto. E vamos em este. Ok. Vamos lá então. Que eu tenho de ir para o teu lado. Vamos então tentar ir para outra ilha. Olha. Aquela ali está a partir coisinhas. Ou se calhar vamos por aqui. Vamos lá ver se ele tem arco. Acho que não tem arco. Mas vamos lá ver. Se calhar que tem arco, ele está a olhar para mim. Olá. Estão a olhar para onde? Eu não vou já ali. Eu posso sair desta ilha primeiro. Posso ir desta ilha primeiro e ver o que é que consigo encontrar aqui. Se eu levar uma flechada morro. Por isso não era muito bom. Boa chete. Quem é que está a mandar bolinhas? Quem é que está a mandar bolinhas? Quem? Quem é que está a mandar bolinhas? Quem é que está a mandar bolinhas para mim? Eu passo-me. Eu passo-me com isso. Vamos partir aqui mais madeirinha. Mais madeirinha. Sou. Ah, a pensar que era três players. Mas não, são nove. Bora lá. Partir estas madeirinhas aqui. Oh chete. Ele vem aí. Ele está a vir. Ele está a vir para mim, bicho. Ei, o que é que tu queres, mano? O que é que tu queres, mano? Não vou te matar. Não vou te matar. Juro que te mato. Não, mano. Oh chete. Hein? 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 Tenho bolinhas. Ok, eu vou olhar para trás também. Vou olhar aquilo. Ui, ui. É meu, é meu, é meu. Hein? Hein? Até que lado de merda? Mata! Ah, puta. Está a puta armada. Oh chete. Está a mandar bolinhas? Uma das bolinhas para mim. Hein? 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 Morri. Oh damn. Oh man. Isto comigo não dá. Não dá. Assim não dá. A culpa é do rato, malta. Vocês sabem. A culpa é do rato. Olha estas skills espetaculares. Hein? Não é para qualquer... Não é para qualquer... Oh rato, anda lá. Mexe-te lá. Vamos para qual? Hmm. Hmm. Oh gravity. O gravity é bem lixado. O gravity... Ai não, não. Estou a confundir com o outro. Sorry, sorry, sorry. Sorry. Vamos lá. Este aqui está a ganho, malta. Este aqui prometo que ganho. Este. Simples. Tendo em conta que eles vão para a minha ilha, bué quick. Porque olha, a distância das ilhas, bué... Mas e há, malta. Para quem me conhece muito bem, eu sou da costa. Sou o noob dos Skywars. Na minha vida toda acho que só ganhei dois ou três. Por isso... Não fique naquela... Ei, não jogas nada. Todos sabem, não é preciso comentarem isso por aí. Vamos lá então. Mapa gravity e vamos tentar matar pelo menos mais um. Eu sou muito mau no PVP. Muito mau no PVP. Vamos lá apanhar isto para mim. Ok. E... Não há mais baús. Ah, ok. Aqui este. Aqui para mim. Este também. Pronto. E agora... Olá. Olá, tudo bem? Com... Ei. Agora és tudo meu. Vou pôr isto aqui. Isto pode ir para qualquer... Graças... Ahem. Agora. A nossa tática vai ser... Ficar o máximo tempo quietos. Ou... Ir atrás de alguém. Só que se eu for atrás de alguém vou morrer. Não é? Por isso... O que é que eu posso fazer? Porquê que nunca me calhou um arco, meu? Agora que eu reparo. Nunca me calhou uma porra de um arco. Ahm... Hum... Porquê que eu fiz isto? Agora já não consigo subir para já. Não é? Não consigo. Ok. Mais já o partiu, vejo. Já sei o que é que posso fazer. Posso fazer uma tática. Hum... Peraí, peraí. Vou matar um gajo bem random. Vamos ver. Ele vai esfreitar. Oh! Ah! Tás-aí! E depois o que é que eu faço? Vou partir... O chão. Já, vou tentar matar assim um gajo. Vou tentar matar assim um gajo. Espero que ele não faça ponto aqui por baixo. Essa podia ser a minha tática. Fazer ponto por baixo. Mas pronto. Eu já tento fazer. Eu gostava que um gajo espreitasse mesmo para aqui. Caísse. E eu partisse o chão nessa altura. Era espetacular. Deixa-me só ver se há aqui mais algum chão por baixo. Não há mais chão. Não há mais chão. Não há para aqui. Só para não cair. Mas o gajo não está... Não está aqui ninguém. Por isso a minha tática pode ser agora ir para outra ilha. Mas por aqui. Deixa-me um bocado se está aqui alguém espreitando. Nope. Oh! Espera, espera. Está um nome ali em cima. Nope. Parecia. Ok. Então vamos lá. E aqueles gajos? E uma flechadazinha. Por que é que nunca me calha flechas? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tanta. 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 O bloco bugou. Espetável. Nice. Chegamos aqui. Espetável. Que tal? Que tal, hã? Que tal, hã? Gostas? Gostas? Diz-me que tens um arco a mais. Olá. 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 Esquetinhos. 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 Nossa tática vai resultar, volta. Acreditem. Acreditem que a nossa tática vai resultar. Vamos lá partir mais um bloco aqui. Mais uns bloquinhos. Mais uns bloquinhos aqui. Pronto. Já temos aqui mais uns bloquinhos. Vamos partir isto aqui também. Só para ter a certeza que os gajos não aparecem aqui. Assim. E agora vamos esperar aqui. Esta ilha é um bocado diferente. Espera lá que eu já me estou a foder. Espera aí. Espera aqui. Ah. Ok. Esta ilha é um bocadinho aberta. Se é que me entendes, oh mano. Está aqui. Tem que caminho. Bora, bora. E aqui? O que é que há? Nada. Espera. Vamos para outra ilha. O que é que eu fiz? Está aqui um gajo. Está aqui um gajo enterrado. What the fuck? Mata, 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 mata. Mata, mata, mata. Mata, meu. What? Ele bugou. Ele bugou. Ele bugou. Matei um gajo. Com uma espada de diamante. Yes, 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 yes. Mais do que uma até. Diz-me que tens arco. Ele não tem arco. Oh, está. Ele está cheio de merda. Espera. Ele refugiu-se aqui basicamente. Vai, tem um arco espetáculo. Nice. Espera. Ok. Tem setas. Ok, nice. Agora já começa a ser mais cenas. Isto pode ir para o lixo. Onde é que está o arco? Onde é que está? Onde é que está o arco fora? Quer ver? Yeah. Está aqui um arco. Sai. 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 Está aqui. Pronto. Só faltam três. Quer dizer, eu e mais dois. Oh, estão ali a fazer casinha ao jogar. Ok, carai. Estou fudido. Chegares? Acertei. 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 Espera. Espera. Sou eu e aquele agora. E agora? Como é que eu vou? Lá para cima. Ele vai fazer ali um percurso qualquer para que eu morra. Espera aí. Vou fingir que não tenho setas. Passa. Isso mesmo. Dei muita cana agora. Toma! Oh, oh, oh! Oh, my God! My God! My God! My God! My God! Que seta! Mano! Olha! Nem digo mais nada! What the fuck! E é assim, malta! É assim mesmo! E acaba assim o nosso episódio de Sky Wars, malta. Espero que tenham gostado. Houve muita brincadeira à mistura. Mas o que interessa é que acabou bem. Acabámos com esta grande vitória. E isso não é demais salientar. Foi uma grande flechada. O gajo ali de lado para o outro. A ver se gozava comigo. E eu, pá! Comemo no focinho. E pronto. É isso, pessoal. Por isso, o Noob ganhou um jogo neste vídeo de Sky Wars. Sozinho, sem nenhuma ajuda. Por isso, esperamos que tenham gostado deste vídeo. E vemo-nos num próximo vídeo, pessoal. Até à próxima!